Bom dia, gurias! Que dia é hoje? Hoje é quinta, hoje é quinta, hoje é quinta-feira, não sei que dia, deixa eu olhar que dia vai ser. Gurias, hoje é quinta-feira, dia 27. Bom dia, cheguei atrasada, gurias, cheguei atrasada sim, meus amores, tava ajeitando um monte de coisa ali. Oficialmente hoje começa o nosso ano, né, gurias? Gurias, pra mim já começou há muito tempo, já tá quente. Gurias, pra mim já começou há muito tempo, eu não tenho essa divisão entre carnaval e começo de ano, eu não tenho divisão entre fim de semana e começo de semana, tô sempre aqui funcionando. Oi, meus bem! E a gente hoje vai conversar sobre o quê? Sobre permitir-se. Por que eu tô pensando nisso? Não sei, gurias, eu ando muito intuitiva e eu gosto dessas livezinhas de manhã pra dar um ânimo em mim e em ti, em vocês também, gurias, porque a gente às vezes precisa ter ânimo pra continuar ali o que a gente gosta, o que a gente quer. Oi, tudo bem, gurias? Sim, ficamos dias sem fazer nossas livezinhas. Talvez elas vão começar a ser mais cedo, gurias, porque agora eu tô cheia, mais cheia de coisa. Oi, Randalite, tudo bem, querida? Linda tuas peças. Eu vi o... acho que uma postagem que tu colocou no nosso grupo, bandia, linda mesmo. Agora, tudo que precisava e que tu vai fazer é desenvolver, né, meu bem? Só desenvolver, começa a testar. A aptidão pra costurar tu já tem, achei lindo. Tu vai desenvolver muitas coisas lindas e maravilhosas. Bom dia! Oi, Luzineide, tudo bem? Deixa eu ver quem mais tá ali. Luzinei. Ai, tá passando rápido. Oi, Silvia. Oi, Lediane. Bom dia, gurias. Gurias, hoje bem rapidinho, só pra gente acordar e começar, de fato, o nosso ano, o nosso momento, que a gente pode tudo sim. E eu falo em que sentido, gurias? Em sentido de se permitir fazer o que gosta. Tá. Ontem eu tava dando aula ali pras gurias sobre o... sobre a importância da tela, né, meus amores? A tela... Oi, Barre. Oi, Ilminha. Tudo bem? Oi, meus amores? Vamos chegando. Tudo bem, gurias? Auri. Auri, Leni. Tudo bem, gurias? Tá tudo junto e hoje eu tô meia lenta. Não sei. Tô lenta mesmo. Tenho que admitir que estou um pouquinho fora do ritmo normal. Eu sempre sou 320. Hoje eu acho que eu tô em 220. Meus amores, a gente tem que se permitir fazer o que ama, porque daí as coisas vão fluir. Quando tu... Eu tô pensando nisso porque eu tô lendo um livro bem legal. Depois eu passo pra vocês as indicações. Deixa eu terminar pra ver se eu gosto até o fim. Quando a gente pensa em ser feliz, o que que vem à cabeça? Fazer o que ama, fazer o que gosta, estar com quem gosta. E sim, graças a Deus, gurias, a gente tem que se permitir isso no trabalho também. O nosso ateliê é o nosso espelho. E eu venho falando pra vocês que a gente... se a gente pode fazer, por que não fazer? Bom dia, gurias. Bom dia. Oi, mando beijo sim. Ai, beijo, amore. Ai, sim, cheguei atrasada. Não tem importância. Só pra ficar registrada a nossa conversa. Então, o que que é o permita-se? Permita-se parar um momento pra olhar uma coisa bonita e se inspirar pro teu trabalho. Por que não? Às vezes tu olha, como eu falo pra vocês, eu gosto muito de olhar a natureza. E tem cores ali que tu nunca pensou em usar. Juntas. Oi, Eve, Eve Lise, tudo bem? E sim, a gente pode... tira ali 5, 10, 15 minutinhos pra ficar naquele momento. Mas, gurias, aí entra o ficar no momento. De nada adianta tu ficar ali. Eu tava sentadinha ali, meditei já. Acordei tarde hoje, gurias, porque quando sai dessas rotinas de filho não ir na escola, a gente muda os horários mesmo. Bom dia, meus amores. E eu acordei bem tarde hoje, acho que eu acordei, era umas, sei lá, 15 pra 7, gurias. Isso é raro acontecer. E se aconteceu é porque tinha que acontecer. Então, eu me permiti ficar e fiquei, gurias. Não vou me estressar porque acordei tarde. E também quero te dizer que, por exemplo, estava ali meditando e medito pensando no momento atual. É como se eu ganhasse 3 horas no meu dia. É verdade, gurias. As coisas fluem. As ideias começam a limpar, clarear. Porque quem é criativo sabe. Vocês todas que estão aí me acompanhando são criativos. E, gurias, quem é criativo sabe que sempre tem um turbilhão de pensamentos. Bom dia, meus amores. Sim, esse turbilhão vem. E se tu não sabe controlar, tu não consegue fazer nada durante o dia. Porque tem muito pensamento, tem muita ideia. Então, eu medito. Eu aprendi a meditar. E aprendi a meditar de uma forma bem simples, gurias. Eu sento, eu nem preciso fechar o olho. Eu preciso só observar alguma coisa calma. Tipo, natureza. Eu tenho meus matos, que nem eu falo, né, gurias? Um deck com meus matinhos aqui. E eu fico ali, absorvendo só a energia da natureza. E eu acho que isso muda todo o meu dia, gurias. Hoje o dia vai ser bem tranquilo. Bom dia, Silmarinha. Vamos fazer sim, amores. Vamos fazer. Oi, Cecília. Bom dia, gurias. Antes que eu esqueça, amanhã tem aula de lingerie às 8 e às 7 do começo, tá, gurias? Vamos estudar zíper no começo. Eu tô vendo que tem alunas aqui. E a gente vai fazer sim. E sutiando nosso lingerie, gurias. Gurias, hoje, bem rápido mesmo, assim, pra falar pra ti que tu tem que te permitir ter aquele momento de sossego. Seja em relação à tua casa, seja em relação à tua inspiração pro teu trabalho. Porque às vezes tu tá com tantas ideias e tu não para pra pensar em qual tu vai executar primeiro. Pensa, reflita sobre isso. Como é que eu tenho feito? Eu medito, gurias. Quando eu vejo que tô muito pilhada, e normalmente acontece no fim de semana. Segunda-feira é um dia pilhado, porque tu tem todas as ideias do fim de semana. E quem é mãe sabe, né, gurias? A gente tem que dar conta da casa dos filhos, de levar na pracinha, de levar no aniversário do amiguinho. Aquela função toda, meus amores. E aí, chega na segunda, tu tá com 300 ideias que passaram na tua cabeça durante todo o fim de semana e tu não conseguiu. Por isso, eu anoto, gurias. Eu tenho 300 caderninhos. Eu tenho o meu caderninho que fica do lado da minha cama. Hoje, eu acordei com, acho que, mais de 300 ideias e anotei tudo. E aí, agora, eu vou compilar tudo e vou ver o que eu vou colocar em prática antes. Gurias, e por que que eu tô falando isso? Porque ontem, ontem? Ai, não lembro. Essa semana, acho que no feriadão, recebi uma mensagem de uma menina que disse que ela tinha muitas ideias e não colocava nada em prática. Eu sou assim, gurias. Eu vejo a ideia, anoto. E depois eu olho ali, porque se eu anotei, eu tirei da minha cabeça, consigo pensar melhor durante o dia. E aí, gurias, eu olho a ideia de novo. E se é uma ideia que tem a ver comigo, que tem a ver com o meu, que seja no trabalho, gurias, com o meu estilo, com o jeito pessoal de fazer, um projeto pessoal, daí sim eu vou lá e executo. Só que tu não precisa descartar. Deixa ali, às vezes eu tenho 20, 30 ideias no caderninho e eu desenvolvo uma. E tá ótimo. Porque o que que aconteceu? Tu não parou. Tu seguiu. Se tu parar e dizer, opa, não vou fazer nada, não sei o que fazer, mas tu tem esse monte de ideia, as ideias param, gurias, e param mesmo. Porque eu já passei por isso um tempo atrás, as minhas ideias meio que zeraram e eu até nem entendia, porque eu sempre fui cheia de ideias. Uma hora eu vou falar pra vocês das confusões de meditação. Por que que eu entrei pra meditação e por que que eu comecei a pensar nisso? Pensar num ser como todo, não como partes. Porque a gente tem que ser o todo, gurias. E isso tem que ser, a gente sabe, no fundo tu sabe que tem que ser tudo ou todo. Olha o tamanhão da xícara hoje, gurias, tá precisando deixar, né? Bom dia, Flor Bela. Bom dia, Elisandra. Tudo bem, gurias? Então, gurias, o que que eu queria falar pra vocês hoje? Se deu o tempo necessário. Claro que tu não vai ficar ali olhando pro nada, que nem... Quando eu comecei, o meu filho mais velho dizia, mãe, o que que tá fazendo olhando pro nada? Eu digo, não, tô meditando. Não é olhando pro nada, estou conversando comigo mesma. E uma... Nesse livro tem uma coisa muito interessante. Deixa eu terminar dele que eu passo pra vocês. Eu quero ver se até o fim vai ser legal. O autor fala que quando a gente silencia, gurias, a gente ouve Deus. E é verdade. Ou o que tu quiser chamar, o universo todo. Eu gosto de dar o nome pra ele de Deus. De tudo isso, tudo, tudo que tá à nossa volta. É Deus pra mim, gurias. E sim, quando tu silencia, tu escuta ele, meus amores. Ai, amada, tudo bem, querida? Sim, e eu gosto, gurias, dessa agitação. Só que chega o momento que eu preciso sentar e acalmar. E quando eu acalmo, tudo se acomoda. Tudo se ajeita. Tudo se... Parece que engrena. Não sei como explicar isso direito pra vocês, mas eu sei que às vezes tu tem essa confusão. E como hoje é oficialmente nosso primeiro dia, resolvi vir falar sobre isso com vocês, tá, meus bem? Gurias, se a gente pode ter um momentinho pra te escolhe, levanta. Uma vez eu escutei falar sobre a hora dourada, que é quando tu levanta uma hora mais cedo do teu horário normal pra te estudar. Eu não tô conseguindo, sinceramente, gurias. Eu normalmente levanto cedo. Hoje eu já levantei tarde. Ontem eu levantei tarde, mas é o ritmo. Agora tudo volta ao normal e tu consegue te organizar assim. Bom dia, gurias. E outra coisa, absorve isso pro teu trabalho. Se tu tá com muitas ideias, é porque tu pode realizar, gurias. Sim, a gente pode. Coloca as ideias em ordem. Ontem eu falei pra vocês sobre o molde que mudou, que o clube do molde tá mudando, gurias. E é assim, eu tenho as ideias e às vezes eu fico pensando nela vários dias. Mas se eu sinto que aquilo sim pode mudar ou a minha vida ou a vida de alguém, eu coloco em prática logo. E outra coisa que eu preciso falar pra vocês. Sim, amor, é verdade. A Belize tem que ficar em silêncio pra ouvir ele. E tudo vem dele. Nada parte de outro lugar, gurias. E é uma verdade absoluta. Porque, gurias, eu não tenho religião. Eu sou... Eu acredito em Deus, já falando, porque eu sei que vocês vão me perguntar. Mas eu acredito numa energia universal. E se essa energia tá em mim, tá em ti, o que mais é do que Deus, gurias? É Deus, não adianta. Bom dia, meus amores. Gurias, e quando tu te permite as coisas clareiam. Por que que eu tô falando isso? Quando tu tem muitas, muitas ideias, tu fica bagunçada. E se tu tá bagunçada, tu não consegue mais pensar. É bem a verdade. Pode prestar atenção que quando tu tá com a mente bagunçada, nem a tua casa se organiza. E é verdade, gurias. Esse fim de semana ficou tão bagunçado. Esse fim de semana prolongado que eu digo do carnaval. E também tem toda a energia, né, gurias? O carnaval em si tem uma energia. Tudo tem energia e tu consegue absorver tudo. Eu sou uma esponja de energia. Nunca vi como a pessoa absorve. E aí, gurias, eu tava olhando meu ateliê hoje de manhã. Eu entrei aqui ontem, eu dei aula. Depois das aulas vira uma bagunça, porque eu pego uma coisa, pego outra, pego outra. E daí, ontem eu fui lá pra dentro pra ficar com a minha pitoquinha, que tava carente de mames, que também começou a semana dela. E eu entrei aqui agora de manhã, gurias, a bagunça que tava. E aí, eu saí, voltei, fui lá no meu canto meditar um pouquinho. Agora eu vou começar a organizar, arrumar tudo. Tenho que fazer um monte de coisa de tarde. E depois que tiver tudo organizado, as coisas fluem, vão indo. Tu não precisa nem te esforçar. Quando a gente se esforça, a gente tá decretando que tudo tem que ser, como direi, com pesar. Porque quando tu tá te esforçando, tu tá com alguma coisa a mais que tu não precisa carregar. E aí, se tu dedica o tempo pra isso, é outra função, é outro momento. A dedicação não é esforço, não é pesaroso. Será que essa palavra existe? Pesaroso existe. E a dedicação é suave, é tranquilo. Por isso, decida, gurias, decida ser dedicada e não esforçada. Claro que esforço, eu não tô falando aquele esforço de ficar ali sentado, sem fazer nada, esperando as coisas cair do céu, gurias. Mas a dedicação é exatamente isso. Tu faz tudo o que tu tem que fazer. Tenho que fazer, vou lá e faço, meus amor. Sim, meus bem. E às vezes tem coisas, gurias, que não tá ao nosso alcance, que não adianta a gente arrancar os cabelos. Né, meus amor? Que eu já fui dessas, gurias. Enlouqueci, ai, porque não deu hoje. Mas não deu hoje porque não era pra dar, meu amor. Absorve e deixa fluir. Quando a gente tá aprendendo a meditar, eu lembro que eu comecei a estudar, estudava, lia muito. Estudei sozinha porque o jeito que tinha não era o que me atendia, gurias. E aí eu começava a meditar e vinha os pensamentos. Aí eu pensava, mas por que que vem esse pensamento? Aí eu estudei um livro que dizia que tu tem que absorver. Acho que era do Dipa. Não sei. Eu li muito, eu leio muito, gurias. E era pra absorver esse pensamento. Deixa passar e continua meditando. E isso funcionou muito pra mim. Então eu faço isso durante o dia. Eu não bato mais o pé, que nem diz o outro, né, gurias? Eu quero uma coisa pra hoje. Mas não deu hoje. Paciência. Paciência, meus amor. Oi, meu amor, Vaninha. É experiência pessoal aqui, gurias. Até ia falar de um tema bem prático do ateliê, mas veio isso e eu vou falar. E é assim que eu sou, gurias. Absorve. Deixa passar. Absorveu aquele momento. E as inspirações vêm junto. Por exemplo, tu quer desenvolver uma peça no ateliê e tu tá sem inspiração. Deixa o momento passar. Daqui um pouquinho ela vem. E vem mesmo, gurias. Porque eu tô, às vezes eu tô cheia de ideias e não consigo pôr no papel nada. Tenho tecido de cliente, tenho tecido meu, tenho coisas pra fazer, encomendas pra fazer. Porque às vezes a encomenda te trava, sim, gurias. Por quê? Porque tu tem a obrigatoriedade. Então, tu deixa passar, deixa fluir. Quando vier, tu desenha. E eu normalmente, quando venho, venho em churradas. Aí eu faço cinco, seis desenhos e mando pra cliente. E o que que acontece? Eu mando cinco, seis, ela escolhe o que ela quer fazer, mas aquele desenho eu já fiz pra ela. E ela já pede. Então, guarda os outros que eu vou fazer. Gurias, isso é sério. A inspiração a gente tem que absorver e entender ela. E se tu tá se esforçando pra ter inspiração, ela não vai vir. Tu tem que ter dedicação. Deixa passar aquele momento que vem sim, gurias. E não bata o pé. O nosso todo universo, Deus, o que tu quiser chamar, ele sabe o teu momento, gurias. Eu precisava falar isso, não sei porquê, mas precisava. Acho que tem alguém aí que, como eu, também tava precisando escutar isso. Oi, meus amores. É, amada. Tudo, é, tu tem que absorver aquele conhecimento e o resto vai fluir. Gurias, a coisa mais linda do mundo é deixar acontecer. E aí, antes, quando eu falo pra vocês que eu era birrenta, eu quero porque quero, porque quero. Gurias, era tanto esforço, hoje eu consigo ver. Claro, gurias, eu tenho dois anos e pouco apenas de meditação. E uma vida inteira de bateção de pé, que nem eu falo, sempre fui dedicada, gurias. Só que eu não entendi a diferença entre dedicada e esforço. De querer agora e deixar as coisas acontecerem. E aí, às vezes, eu ficava me esforçando um ano inteiro pra conseguir aquilo que eu queria. Que era tão simples deixar acontecer. Hoje, não, gurias. Eu deixo acontecer. Deixa fluir que vai acontecer. A inspiração, principalmente a inspiração, funciona muito. A inspiração, quando ela vem e é da dedicação do momento que tu estudou. A minha cliente, por exemplo, ela me pediu um casaco estilo vintage, porque ela vai viajar pra Europa. Não sei pra onde é que ela vai agora no inverno deles de lá. Tenho tempo pra fazer, porque agora no inverno acho que ela vai só no fim do ano. Mas ela quer já deixar pronto, porque vai viajar não sei pra onde, que também vai usar. E aí, eu tava sem inspiração. Digo, ah, não tô com inspiração, não vou desenhar. Gurias, ontem eu tava ajeitando umas coisas, pegando os material ali pra dar aula. E eu tenho um livro de moda antiga, moda vintage. E veio aquele livro na minha mão que eu nem lembrava que eu tinha, gurias. E olhando ali, me veio 300 ideias. Porque daí tu pega um pedaço daqui, um pedaço dali, te inspira. Não copia, te inspira. E, gurias, mandei o desenho pra ela. Fiz uma apenas, porque era uma lã, mas bem estruturada, assim. E mandei só aquele desenho que veio a inspiração. Ela amou e a gente vai fazer. Então, é isso que eu te digo. Deixa fluir as coisas. Deixa acontecer, meus amores. Gurias, falando nisso, hoje de noite a gente tem live às 8 horas. Nós vamos fazer essa peça aqui, tá, gurias? Que vocês tinham pedido. E eu deixei fluir todas as ideias que eu tava pensando em agilizar tudo isso do molde. De fazer logo, pra vocês terem logo o que vocês ficavam pedindo. E demora pra fazer essa produção. E eu tô com bastante trabalho. Então, eu não conseguia me organizar ali pra fazer tudo. E aí, eu deixei fluir as ideias. E veio a ideia. Bom dia, sim, gurias. Então, não se cobrem demais. A inspiração vem. Só que não se acomoda. Se tu te acomodar, tu vai ver que não vem inspiração. Que não vem nada, não vem ideia. Tudo fica ali no mesmo. Então, o que é que eu digo pra ti? Pensa, medita, usa a palavra que tu quiser. Tenha um momento pra ti durante o teu dia. Que seja 10 minutos. Eu sei, gurias, que no começo é difícil. Quando eu comecei um minuto, que eu ficava comigo mesma. Gurias, eu vou falar, porque isso é sério. Parecia uma eternidade. Porque era tanto pensamento que vinha. Tem até um nome pra isso. Claro que eu não fui no médico. Mas eu não... É a tal da síndrome do pensamento acelerado, gurias. Eu tenho a impressão que eu tinha. Eu não fui no médico. Porque eu só vou no médico quando eu sinto necessidade. Então, gurias. Eu sei que um minuto é tempo pra te ficar contigo mesmo. Bom dia, Quarela. Vamos chegando, gurias. Tudo bem? Ai, faz, amor. Louresci. Faz e me mostra que eu adoro ver. Adoro acompanhar quando vocês desenvolvem um presentinho meu. Ai, coisa bem boa. Hum. Gurias, um minuto contigo mesmo, às vezes, parece uma eternidade. Por que que eu tô falando isso? Eu comecei tentando meditar um minuto. E eu não conseguia. Trinta segundos e deu. Já deu. Já não consigo mais ficar comigo mesma. Agora eu fico. Se eu tenho tempo de meditar. Que normalmente eu medito bem cedo. Ou à noite, antes de dormir. Eu fico comigo mesma a mais de meia hora. Que nem eu falo. Eu comigo mesma. E é assim que tem que ser contigo. E, gurias, outra coisa. Quando tu começa a mudar. Quando tu começa a perceber todo o teu universo. Teu universo. Eu não tô falando o contexto todo. Tudo muda. Tudo flui. A tua casa muda a energia. Faz, gurias. Se eu pudesse entrar na tua cabeça e dizer. Começa a meditar. Se tu ainda não medita. Que tu vai ver, sim. O contexto que isso dá na tua família. É precioso. Hoje eu queria falar de outra coisa. Mas veio isso e eu falei isso. Então, te dá um tempo. Medita. Pensa contigo mesmo. As tuas ações. E outra coisa bem importante. Te dedica. Não te esforça. Não briga. Não bate o pé. Eu era muito... Ai, quero agora. Tem que ser agora. Não, meus amores. Se não aconteceu. Foi por algum motivo. Oi, Akemi. Gurias, hoje bem rapidinho. Hoje eu tô com o dia bem corrido. Eu tenho umas peças pra cortar agora de manhã. E tenho que provar de tarde. Duas peças pra cortar agora de manhã. Montar e provar de tarde. Tá, meus amores? Oi, Edna. Tudo bem? Oi, Ana. E de noite a gente tem aula. Gurias, eu não abro mão de vir pras nossas aulas. Porque a energia que eu troco ali com vocês é uma delícia. E eu fico assim com... Oi, amore. Vaninha. Vaninha, nós não tem que conversar. Eu tô procurando espaço. Calma, Vaninha. Calma, Vaninha. Gurias, sim, eu vou me organizar. E outra coisa, absorve as ideias. Tô falando com a Vaninha do curso, Guria, curso presencial. Absorve as ideias. Não deixa ela passar. Pega o teu caderninho e deixa perto de ti e anota. Tu anotou, ela tá ali. Se ela tá ali, uma hora tu volta pra ela e tu pensa. Gurias, isso é mais conversa, meus amores. Porque eu tenho muitas ideias e tenho muita conversação comigo mesma. E eu tô passando um pouquinho disso pra vocês. O que é a conversação comigo mesma? É minhas meditações, Gurias. Porque agora eu entendo o que é que eu penso. E quando tu não entende, as coisas vão indo. E tu vai levando, né, Gurias? Oi, meus amores. Deixa eu ver o que tá falando pra mim. Ai, querida. Sim, Gurias. Então, vamos começar o nosso ano com toda a nossa garra e a nossa dedicação. Faz acontecer. Se é o momento da tua vida que tu precisa dar o start, começa a pensar que esse momento veio por algum motivo. Porque é a hora, é agora. É agora. E começa te dedicando. Se tu precisar estudar, digamos, 24 horas tu vai estudar. Só que tu vai estudar com dedicação, sem esforço, com amor, Gurias. Amor é a chave de tudo. Ai, meu bem. Tem importância. Vai ficar gravado, meu amore. Gurias. Bem rapidinho hoje. Foi super rápido. E eu quero te dizer que a gente, quando se dedica, as coisas acontecem, tá, meus bem? Precisava falar isso. Acho que alguém de vocês aí tava precisando ouvir. Que a gente pode, sim, acordar pra nossa vida e olhar pra dentro da gente. Não olha por fora. Não faça por fazer. Faça porque tu merece e porque tu quer fazer. Gurias, então, dedicação sempre. Dedicação e estudo é tudo de bom. Começa que tu vai ver que tudo muda. E começa com 30 segundos ficar contigo mesmo, meditar. 30 segundos já é um tempo maravilhoso e que tu vai ver que se tu olhar no relógio é bem difícil ficar. 30 segundos contigo, um minuto. E depois as coisas vão indo. Vão indo e vão caminhando. Oi, meus amores. O que, meu bem? Mandar dica. Manda, amor. Não sei do que tu falou, mas se for inspiração, pode mandar. Se tu quer peça pra live, manda sim. Eu tenho uma lista enorme, Gurias. Enorme. Tá, meus amores? Já tô indo que eu tô cheia de coisa pra fazer, mas eu queria vir compartilhar esse pensamento com vocês. E amanhã provavelmente vai ser um pouquinho mais cedo, tá, Gurias? Amanhã, de repente, umas 8, 7 e pouquinho, 8 horas. Porque amanhã tem o dia super corrido também, Gurias. E amanhã é dia de entrega. Então, se é dia de entrega, tu já te prepara porque sempre tem algumas coisas a mais que tu precisa fazer. Ó, fiquem em paz, Gurias. Mas aproveitem o dia de vocês, aproveitem as famílias e usa a dedicação a teu favor. Oi, meus bem. Se dedica. Se dedica que tudo acontece. Gurias, bem rapidinho, beijo. Fico bem feliz de estar aqui com vocês. Adoro estar aqui conversando. Às vezes é um assunto que não tem a ver com ateliê, mas eu sei que tem a ver com alguém que tá precisando ouvir, porque eu já fui assim. Precisava ouvir e sempre que eu ia, aparecia alguém me dando essa dica. Então, fiquem bem, trabalhem, se dediquem, estudem, aproveitem o dia e faz acontecer, faz a diferença na tua vida, na tua casa. Começa do teu mundo, do teu mundo tudo se expande, porque somos, Gurias, o centro do nosso universo e da nossa família, sim. E não adianta a gente dizer que não é, porque se a gente tá bem, isso tu já deve perceber. Quando eu tô bem, tudo flui, minha família flui, tudo tá tranquilo. Te dá esse presente, deixa esse momento acontecer pra ti. Gurias, bom dia, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. Às oito nós temos live, tá? Às oito nós vamos fazer essa peça linda e maravilhosa, que eu sei que tu vai amar. Ó, beijo. Eu que agradeço, Gurias, por poder compartilhar um pouquinho do meu pensamento contigo. Depois que eu terminar o livro, eu passo pra vocês. Beijo, bom dia, fiquem bem e vamos fazer acontecer. Beijo, meus bem. Amanhã tem, provavelmente mais cedo, tá? Tchau, tchau.